Amados, no início do ano passado, eu estava presente no culto, foi na primeira quica-feira de 2012. Ouvir sucesso no olho da mensagem que disse que Deus iria invadir o impossível e realizar os seus sonhos naquela noite. O momento em que ele disse aquela palavra, a mensagem era acerca de José, depois ele contou o testemunho de uma irmã que estava passando por uma situação, que os seus familiares excluíram ela de uma herança que ela tinha para receber, e foi esse negócio que eu disse falando que eu acho. Escrevi uma folha da minha amiga, e fui para casa, e falei, poxa senhor, se José podia cantar uma canção, seria essa a canção. Eu tenho apenas certeza, eu gostaria que você dissesse para essa pessoa que está aí do seu lado, diga para ele assim, o teu Deus vai invadir o impossível, o teu Deus vai trazer para o impossível, o teu Deus vai fazer os seus sonhos se realizarem. O meu Deus vai invadir o impossível, o teu Deus vai trazer para o impossível, o teu Deus vai fazer os seus sonhos se realizarem. O meu Deus vai fazer os seus sonhos se realizarem. O meu Deus vai invadir o impossível, o teu Deus vai trazer o impossível, o teu Deus vai trazer o meu meu Deus vai fazer os meus sonhos se realizarem. O meu Deus vai invadir o impossível Vai trazer o impossível O meu Deus vai fazer os meus sonhos e realizar E o Deus se cumprirá O meu Deus vai fazer os meus sonhos e realizar E o Deus vai fazer os meus sonhos e realizar E o Deus vai fazer os meus sonhos e realizar E o Deus vai invadir o impossível O meu Deus vai fazer os meus sonhos e realizar E o Deus vai invadir o impossível O meu Deus vai invadir o impossível O meu Deus vai invadir o impossível E o 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 Deus vai invadir o impossível Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau